Nessa preparação para a luta, uma das coisas que mais incomodava era a perda de peso? Sim. Ou tinha outra coisa que incomodava mais? Sim, não. O que mais me incomodava era a perda de peso. Mas a perda de peso me ajudava muito, porque eu tinha que treinar muito para perder peso. Eu tinha que correr todos os dias para perder muitas calorias, para perder muito líquido também, apesar que eu tinha que repor também muito líquido. Mas o perder peso, ao chegar na minha categoria, fazia que eu treinasse muito. Eu tinha que treinar muito. Eu tinha que correr de manhã, fazer o boxe à tarde. Eu sempre fazia isso. Treinava, corria pela manhã e treinava pela tarde o boxe. Então, pelo fato de perder muito peso, eu tinha que treinar muito para manter o meu peso. Eu tinha que chegar na minha categoria, porque eu tinha que chegar na minha categoria.